A Rua de Lisboa, em São Vicente, foi palco esta manhã da performance de teatro Largote 3, que marca a abertura da Escola de Teatro do Grupo Expressá, cuja ideia é dar formação a nível teatral e a formação de um grupo de teatro. Quem passou pela Rua de Lisboa, em São Vicente, por volta das 11 horas deste sábado, conheceu um movimento diferente. Doze personagens invadiram a rua e, de forma cômica, abordavam as várias pessoas numa performance baseada na técnica de construção de personagens e do teatro de rua. Porque também não me esteja mudando a ideia de que teatro tem que ter sempre na sala de espetáculo e também uma forma de democratizar, digamos assim, o acesso à arte, através do teatro de rua em si. Esta performance de teatro Largote 3 marca a abertura da Escola de Teatro Expressá. A ideia é basicamente de expressar e devolver a voz a iniciativas teatrais locais que praticamente irem desaparecer na São Vicente, por causa da dificuldade que grupos acabaram de vivenciar. O que é que acabaram de prevalecer é a trajetória de indivíduos. O que tem a intenção é criar um grupo de teatro e também fazer parcerias, mas outras pessoas é que devem fazer teatro, mas queriam assim, nem opinião, num espaço de invisibilidade. E dás um bocadinho também de voz e de imagem, que no teatro até nos imagens às vezes acaba por ser a pagode também. Realizar formações teatrais nas várias áreas é também outro propósito da Escola de Teatro Expressá. É uma escola que deve ser aberta para toda a idade, desde a infância até a terceira idade. O primeiro curso que não tinha também abri é para profissionais da área de comunicação, professores, professoras de jardins de infância, o pessoal que quer trabalhar na área de animação cultural. Não tem muito mal curso de travergonha. E daí você vai te lançar aqui os cursos e as pessoas vão te inscrever e vão te fazer o nosso trabalho para não ter um trabalho contínuo, sempre na base de ter um trabalho sólido e com continuidade. E é preciso procurar parceiros para esta segunda fase. Já me tido a elaborar a segunda fase para bem procurar parceiros, financiadores, para a escola poder também ter um funcionamento mais coeso, digamos assim. E também para não abandonar um bocadinho, que é lógico, não tenho que fazer teatro de graça. Porque o que é que tem acontecido de teatro durante vários anos? Não te apagar, não te fazer um espetáculo, o técnico de som recebe, o técnico de iluminação recebe, pagamos a sala, figurinos e adereços, atores, dramaturgos, ensenadores, que te recebemos. Então não te acaba de ficar sem profissionalizar nos artistas, isso te acaba de afetar o próprio fazer artístico. Esta performance, Teatro Largo 3, conta com a parceria da Câmara Municipal de São Vicente e o Ministério da Cultura.